Oh, salve a rainha de Filipéia De Nossa Senhora das Neves Oh, salve a rainha de Filipéia De Nossa Senhora das Neves Sorrindo, esperei e passava o cortejo Acenava-se em beijos na boca da rua Queima o cama cortando os dobrados Saudando os amores dos velhos sobrados Geral, alegria, vadia, menina de Filipéia De Nossa Senhora das Neves Oh, salve a rainha de Filipéia De Nossa Senhora das Neves Oh, salve a rainha de Filipéia De Nossa Senhora das Neves Casarão do Bispo Saracoteava Nas pedras incertas de cantarear Gravei os meus olhos em tua fita ao guiar Alvora na pele e cadência africana No sol de Lisboa No sol de Lisboa, lua de Luanda É por aí que anda tua fantasia Oh, salve a rainha de Filipéia De Nossa Senhora das Neves Oh, salve a rainha de Filipéia De Nossa Senhora das Neves Oh, salve a rainha de Filipéia De Nossa Senhora das Neves Oh, salve a rainha de Filipéia De Nossa Senhora das Neves Cifarão da Bella Cifarão da California Vista 획 Vista pauman Vista sovereign Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.